O que é que está aqui? Já começamos perdendo. Espera aqui, eu vou entrar no piano pessoal. Estou começando. Ai estou no mundo. Ai meu Deus, estou no mundo. Ai está bugando. Não, por favor não buga. Que porra é essa? Está bugando meu Deus. Olha que tipo de negócio pessoal. Eu estou no mundo. Eu estou no mundo. Estou indo para a luta. Estou indo para a luta. Agora, vamos lá. Dez de la verbo. Senhoras, a fã de luta. Minha! Minha! Minha do провenda, Minha! Minha do trem, O que? Olhe. Pelo timeiro! Desculpa! Vamos ver ele também! Pia da puta! Ai que negocio bugado pra você? Não, não cagando, não tem mais que já, tá muito ruim. Por que que tá bugando demais? Olha o fogo que eu sei de abóbora aí chegando ali. Eu trouxe isso. Aqui ó. Tá. Ai caralho. Meu mal de pé. Meu mal de pé. Certo. Pai, tente. Certo. Tente. 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 Eu tô montando Ai, eu tô correndo o que eu faço Eu quero te fazer Às vezes eu acho que eu não vou te pedir depois da volta Eu tô aqui Caralho Eu sabia que o que que tava aí Eu não tava tirando esse fantasma Caralho Como as... não Como os caralho ele se embatou Faz tempo de colocar... Meu Deus Ai caralho Nossa Nossa Foi muito louco Tá parecendo uma galinha 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 Ai caralho Tá parecendo uma galinha Olha o Ums Boa Ai caralho Eita porra, tu fodeu um 8 aqui, estamos encurralados, ai eu não queria de matar nenhuma ta porra, isso é porque eu to gravando e eu to perdendo, to gravando e eu to perdendo, muito bom, eu não matei ninguém, porra nenhuma, ai eu quero fogg 남am essa connectedness aqui data que eu te voo. Ai tuve um Goku, oậu será que eu mesmo, oh sim, agora Tim noView trade note, ir rumo dela, ai eu e com engrave o que tuve age um cara a doente dangerous que eu tenho. Fui a bairro! Fui a bairro! Fui a bairro! Não, 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 não! Poco 4! Ah! Fui a bairro! Fui a bairro de pente! Fui! Não sei nem entender! Não é possível! Filha da puta! Fui a bairro de pente onde? Não, eu jogo meu dedo! Coloca eu do lado do bairro!